Tô gostando tanto de você, acho que você nem tem noção Na brincadeira do pega-pega e não se apega Que você ganhou meu coração Tô gostando tanto de você, acho que você nem tem noção Na brincadeira do pega-pega e não se apega Que você ganhou meu coração Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida É que eu amo ela, é que com ela Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique Divulgações Tô gostando tanto de você, acho que você nem tem noção Na brincadeira do pega-pega e não se apega Que você ganhou meu coração Tô gostando tanto de você, acho que você nem tem noção Na brincadeira do pega-pega e não se apega Que você ganhou meu coração Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida DJ Felipson, o melhor do som automotivo E não é que eu amo ela, é que com ela